Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao episódio 11 de Castlevania, Area of Sorrow, para a GBA. Eu já basicamente explorei toda essa região aqui, que é a Arena, passei por alguns corredores perigosos no episódio anterior, vocês viram eu sofrer bastante aqui. E agora vamos enfrentar o chefão, um chefão bastante substancioso, que vai ser... Morcego gigante? Não, apareceu um chefão que se achou mais superior a ele, ele que vai enfrentar, o nome dele é Galamorf, cuidado com os socos dele, que o grande chan dele é usar os socos dele. Será que eu devo usar a minha arma do legião aqui? Talvez seja mais vantajoso mesmo. Caramba, não, acho que usar o legião aqui não é muito produtivo, né? Mas cuidado, essa primeira parte da batalha é vocês terem que tomar cuidado com essa mãozinha marota dele, né? Ele vai tentar nos atacar direto. Por isso que eu estou atacando ele direto também, né? Porque vai ter uma segunda fase nessa batalha, onde eu vou ter que atacar ele de maneira mais direta, né? Opa! Agora sim, a segunda fase da batalha, ele vai ficar soltando esse laser. Acho que essa fase da batalha aqui é bem mais tranquila, porque é mais previsível, né? É sempre de um lado pro outro, vem um fogo de um lado e vem fogo do outro, então ela é bem previsível. Se vocês tiverem boa coordenação motora, ela é fácil de lidar. Aí pronto, matei ele. Até que foi um chefe fácil, né? Ele me dá a alma dele, que é Balore. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas... A partir de um certo ponto no jogo, os chefões começam a dar a alma deles de maneira garantida. Por quê? Porque a única vez que eu vou enfrentar o Balore vai ser agora, não vai ter uma segunda chance. Então, ou ele me dá a alma ou não me dá. Então, pro jogo ser um pouco mais justo com o jogador, eles resolveram dar 100% de chance de a gente conseguir a alma dos chefes. Só os três primeiros chefes do jogo, que posteriormente reaparecem como inimigos normais, não é garantido que vocês consigam a alma deles. Mas, fora isso, todos os outros chefes que são únicos no jogo, eles garantidamente dão a alma. E agora eu peguei uma nova habilidade, que é... A habilidade do Giant Bat, que é aquele inimigo que ele matou, né? O que é que eu posso equipar? Acho que eu vou equipar aqui uma outra coisa. Eu vou equipar a alma do... Ghost Dancer. Ó, agora eu posso me transformar em morcego. Yeeey! Que legal, né? Isso é muito bom. Isso vai me permitir alcançar áreas que antes seriam inalcançáveis. E o bom desse morcego do Castlevania Area of Sorrow... É que eu me movimento bem mais rápido que o morcego do Symphony of the Night. Então, o jogo fica mais dinâmico, né? Só que, com compensação, eu gasto bem mais MP. Ó, posso subir agora rapidinho. Matando esses caras aqui. Ah, não! Vocês querem morrer, seus engraçados? Carambas! Haha, fugi de você com maestria. Se bem que eu tô envenenado ainda, né? Por isso que eu tô demorando pra matar ele. Vejamos o que tem pra cá. Olha, eu tenho uma... Uma moça. Vou equipar outra alma mais econômica, né? Matei ela. O que? Outra? É a irmã maligna dela? Só que eu saí, eu matei mais facilmente. Peguei Black Cloak. Deixa eu ver se isso aqui é bom. Ele aumenta alguns status meus. O que é bom. Acho que eu posso equipar isso depois, né? Quando eu estiver mais tranquilo. Porque eu quero deixar equipado o Harry Ring. Que ele aumenta a minha sorte. Isso é bom pra eu pegar almas mais frequentemente, né? Cuidado aqui com o cara. Matei ele. Agora lá vem esse bichinho aqui de novo, né? Vamos matar ele rapidamente. 3 hits foi o suficiente pra ele morrer, né? Aqui vem o irmão dele. O irmão... O gêmeo dele. Skul Milone. Milione. Nome estranho. Estou querendo saber se eu tô deixando pra trás alguma parede quebrável nessa área do jogo, né? Porque geralmente toda área do jogo tem pelo menos uma área quebrável, né? Uma parede quebrável, né? Por exemplo, aqui não tem nada. Também não é quebrável. Vamos matar esse cara aqui. Lá vem outro desse bicho aqui, né? Eu já sei que são 3 hits, então eu já posso me programar pra saber quando é arriscado ou não atacar ele. Em alguns momentos. Epa! Esse inimigo aqui é novo, né? Então eu vou logo matar ele. Apareceu um inimigo parecido com esse no começo do jogo, na entrada do castelo. Mas eu vou logo me garantir e matar ele pra ele ficar registrado no meu inventário de inimigos, né? E agora pra onde é que nós vamos... Será que aqui é uma parede quebrável? Não! Mas aqui é uma parede aberta. Aberta ao público. Olha, ele pode dar um shoryuken. Ele é estiloso. Eu peguei o epic knuckle. É uma arma, né? Supondo. Deixa eu equipar ela pra ver como é que ela se sai. Permite você fazer... Socos com o murchicote. Olha, interessante, né? Só é uma arma mais curta, né? Então eu acho que eu não vou arriscar, não. Eu vou voltar com a minha arma anterior. Porque ela tem um alcance maior, né? Um alcance sempre importante numa arma. Olha, temos aqui Giant Skeleton. Que é diferente do Cracking School, que foi o primeiro chefe do jogo. Então... É um chefe totalmente diferente. Só tomar um certo cuidado. Matar ele com... Cautela, que você não vai morrer miseravelmente. Vai, morreu. E aqui não tem nenhuma... Será mesmo que eu não tô deixando nenhuma parede quebrável pra trás? Nesse... Nessa área? Talvez é... Aquele quadrado preto que tá... É... Diretamente abaixo de mim seja uma sala secreta. Talvez. Talvez. Eu vou investigar lá. Eu vou averiguar. Porque meus instintos gamers estão apitando. Mas Spider-Senses são timbling. Agora temos que reenfrentar aqueles bichos estranhos, né? Esse bicho aqui. Só que ele já peguei a manha dele. Vamos ignorar esse cara aí, que ele é bem chato de matar. Eita, ele voltou! Ele voltou das trevas. Voltou da escuridão. Tirou você. Vamos embora daqui. Na verdade, eu vou descer aqui rapidinho só pra salvar o jogo e recuperar meu HP. Que eu... Sofriu demais ali em cima. Beleza. Vamos ignorar esse Killer Mantle ou não. Beleza. Vamos ignorar esse Killer Mantle ou não. Não, não me deixou... Ele não trouxe a alma que eu queria. E vamos agora investigar pra ver se tem alguma parede quebrável por aqui. Não tem aqui. Eu tenho quase certeza que tem uma parede quebrável pendente de eu pegar aqui. Vamos ignorar esse cara aqui. Deixa eu ver como é que eu vou matar esse cara aqui. Ou então eu vou ignorar ele, né? Eu acho que eu vou ignorar esse inimigo aí. É uma questão de segurança. Deixa eu ver aqui. É bem aqui em cima que eu tô suspeitando que tem uma parede quebrável. Minhas suspeitas... Não, aqui não tem. Aqui também não. Realmente, eu acho que essa área não tem parede quebrável. Pelo menos, aparentemente, não, né? Aqui também não. Então vamos embora daqui. Vamos usar o Telepost. Pra onde é que nós vamos agora? De acordo com os meus cálculos, Nós temos que ir pra o Top Floor, Que é a última área do jogo. Top Floor fica mais ou menos Na parte superior do mapa, né? Tá vendo que tem um quadradinho cinza solitário lá em cima? Top Floor fica exatamente embaixo desse quadradinho preto solitário. Só que antes disso, Eu vou voltar aqui no Underground Reservoir. O Reservatório de Água Subterrânea. Porque aqui ficou uma coisa pendente de eu pegar. Eu odeio deixar pendências na minha vida, né? Então vamos por aqui. Pegar um atalhozinho graça... Opa! Fugi bem na hora. O grande problema dessa... Dessa alma aqui, né? Dessa alma do... Morcego gigante, é que ela gasta muito MP. Temos aqui outro cavalinho. Vem, cavalinho. Peguei você. Temos aqui... Temos aqui, uni... Unicef. Como ela é uma planta, eu creio que ela recebe dano extra dos meus ataques, né? Dos meus ataques de fogo da minha espada. Aqui eu saí de volta aqui nesse corredor gigante que eu tinha explorado anteriormente. Bem aqui embaixo vocês devem fazer a rasteirazinha pra pegar isso aqui. Mana Prism. Eu acho que é um item que recupera 100% do nosso MP. Que é uma coisa que eu posso usar no último chefão. Porque em todos os castelhanos que eu jogo, dificilmente eu uso os itens que recuperam MP. Ah, não. Maldito seja. Maldito seja. Dificilmente eu uso esses itens recuperadores de MP. Não sei porquê, mas é porque eu nunca vejo necessidade. Eu deixo pra usar no último chefão. Porque eu já sei que é a última área possível de se chegar no jogo. Então eu logo aproveito. Tem alguma coisa secreta aqui? Não. Porque sempre eu fico com uma puga atrás da orelha quando eu vejo... Um beco sem saída como esse daqui, né? Será mesmo que eu não entendi nada aqui? Estou ficando maluco? Estou sem MP. Ainda bem que tem um save point bem aqui. Por isso que eu não estou sendo tão cuidadoso quanto eu deveria ser, né? Mas aqui tem um save point, pessoal. No problem. E agora qual é o nosso destino? Eu já explorei essa área aí. Tem uma área mais à direita do... Do negócio... Das cavernas subterrâneas. Mas que eu não preciso explorar ainda. Só depois que eu pegar a arma da Curly que eu vou voltar lá. Então deixa eu pensar bem aqui. O que é que está faltando? Hum... Hum... É... Tem uma área ali em cima no... É, tem uma... Eu vou voltar para o teleporte, pessoal. Eu vou agora para a capela. Que lá ficou uma sala que eu não explorei direito. Vamos ignorar esse pessoal todinho aqui. Ignorando a todo mundo. Vamos ignorar esses pessoalzinhos aqui também. Ignorando todo mundo. Eu adoro ignorar o pessoal. Onde é que eu estou? É na próxima sala que vai ter o teleporte. Eu nem estou aqui para não dar a minha arma do Skula. Porque não é necessário realmente. Ignorei ali também. Ignorei ali. E vamos aqui. Vamos para... Aqui. A capela. Porque tem uma área ali que ficou opinente de eu explorar. Mas eu vou resolver isso agora. Que é a hora que eu tenho meios de locomoção vertical infinito, né? Aqui, ó. Tem alguma coisa aqui? Não. Mas deve ter para cá. Temos dançarinos fantasmas aqui. Se eu subir aqui, onde é que eu vou sair? Tem aqui um gargolho. Eu acho que esse gargolho aqui, ele deve dropar alguma alma relacionada ao aumento da minha sorte. Porque tem dois tipos de inimigos que dropam almas amarelas e que aumentam a minha luck. Um é o Gust Dancer, que eu já peguei anteriormente. E o outro é... Tem um outro inimigo que também dropa uma alma que aumenta ainda mais a minha luck. Peguei Tall Hammer. Deixa eu ver se essa arma presta. Se bem que eu acho que deve ser uma arma bem lenta. É uma arma bem lenta. Infelizmente. Então vamos equipar a Leviathan de novo. Agora está faltando eu explorar um quadradinho que está faltando ali, né? Como é que eu chego naquele quadradinho? Será que tem uma parede de quebrado por aqui? Fica a dúvida. Aqui não tem nada. Realmente, ficou faltando aquele quadradinho ali. Que eu não sei como é que eu vou completá-lo. Mas eu vou tentar aqui, por aí. Aqui não tem parede de quebrado alguma. Entrando aqui... Ah, eu acho que eu já sei onde foi que eu falhei. Aqui tinha uma parede de quebrado que eu esqueci de desbravar quando eu vim aqui da primeira vez. E meu prêmio é mil gold aqui. Só isso, né? Pronto. Agora que eu já explorei essa área aqui, o que está faltando eu fazer nesse jogo? É, tem um quadradinho ali em cima. Eu acho que eu vou voltar para a área inicial do jogo. Vou no hammer para restabelecer meu estoque de itens. Isso é sempre importante. Uma coisa de extrema importância. E depois eu vou seguir em frente para o top floor. E no caminho vai ter umas áreas que eu não tinha explorado antes. Vou aproveitar para pegar essas áreas também. É uma pena que esse meu MP é gasto muito rapidamente quando eu utilizo... Quando eu utilizo... Como é? A minha transformação em morcego. Mas vamos agora novamente na área inicial do jogo. Falar com o hammer. Bem-vindo de volta. Vou comprar várias poções. Vou comprar também em high potion. Vou comprar duas cópias. Estou gastando quase todo o meu dinheiro nessa brincadeira aqui. Bem-vindo de volta. Como é que a Yoko está indo? De vez em quando, ela chora de dor. Eu entendo. Será que eu explorei essa área aqui de cima? Eu acho que eu já explorei, né? Eu usei meu pulo duplo e está tudo beleza. Aqui em cima tem alguma coisa. Não, acho que não tem nada aqui em cima, né? Vamos embora. Então vamos agora repassar por parte do castelo que nós já passamos antes. Então, acalme os ânimos. Aliás, eu poderia fazer também alguns side quests aqui nesse jogo. Por exemplo, pegar a arma da Curly. E assim eu acessar aquela área restrita da caverna subterrânea. Só que eu não sei se vai demorar demais se eu for fazer esse grind logo agora. Eu acho que eu vou logo explorar a última área do jogo. Para pegar um pouco mais de experiência. E depois eu volto para fazer essas coisas pendentes, né? Então vamos seguindo em frente aqui. Vamos aqui nos esquivar desse pessoal. Deixa eu ver para onde é que a gente estava indo mesmo. Aham. É, porque eu sei que na última área do jogo vai ter uma sala de teleposta. Então eventualmente eu vou ter como me locomover por aí. Sem maiores problemas. Então não se preocupem em relação a isso. Primeiramente eu vou lá. Porque realmente a experiência que eu vou obter matando os inimigos de lá. Vai ser de extrema importância para eu sobreviver o resto do jogo, né? Então é bom a gente fazer as coisas de maneira cuidadosa. Já basta subir por aqui. Aliás, eu já estou com 85% do castelo completo, né? Isso no episódio 11 que eu estou atualmente. Se eu não me engano. É o episódio 10 ou 11? Já até esqueci qual é. Mas como eu estou fazendo meia hora por episódio, então até que esse projeto está fluindo rápido, né? Vamos subindo aqui. Ah, eu não preciso fazer isso. Eu posso usar meia transformação. Eu sei que por aqui vai ter uma coisa para o que eu não peguei anteriormente, né? Não, não é aqui não. Aqui é para eu acessar os quartos internos. É, tem um quadradinho ali que eu não peguei. Tem que ser por baixo, não por cima. Eu sou uma pessoa meio obcecada por completar os quadradinhos do castelo. Assim como eu era no Symphony of the Night, né? Isso não mudou no meu estilo de jogatina, né? Pelo menos vocês percebem isso. E para chegar no top floor... Realmente, lá é o caminho. Eu tinha que passar por lá para chegar no top floor. Então está tudo beleza. Eu estou fazendo as coisas certas. Apesar de não parecer. É aqui, vamos subir aqui. Subimos. E agora vamos voltar para os quartos internos do castelo. Não, na verdade, já estamos no top floor. Então já me adiantei até. Então vamos agora subir, pessoal. Preparem-se para a área mais difícil do jogo. A área mais violenta do jogo, né? Vixe, vixe, vixe. Eu estou ferrado aqui. Eu estou com uma alma boa. Eu estou com um raio laser aqui. Cuidado com essa garotinha aí. Na verdade, é uma sucubus esfarçada, né? Não se enganem. Eu vou para a esquerda ou para a direita? Essa é a grande pergunta do século. Eu acho que eu vou explorar a primeira à direita, pessoal. Porque eu sei que o serve-ponte dessa área está para a direita. Então, vamos ser um pouco estratégicos. Agora, como é que a gente mata esse final guard aqui sem morrer miseravelmente? E sem levar danos miseráveis também? Ele defende, né? Caramba, eu não sei se eu tenho o cacife ainda para matar isso aqui. Acho que eu vou ignorar ele. Ah! Eu levei um danozinho aí que eu não queria levar. Temos aí... Esse aqui é o Basilisco. É aquele mesmo inimigo que aparecia na saga Harry Potter. Para quem já se leu os livros da série. Naquele livro, o Basilisco basicamente era um cavalinho. Era um equino voador. Que tinha a mesma função de um Pegasus. Agora, nesse jogo, o Basilisco é uma galinha. Mudaram... Mudaram as características físicas dele, né? Opa, cuidado com esse lubricante aqui. Que é aquele mesmo que eu enfrentei numerosamente na arena. Pega aqui também a Super Potion. Acho que é uma poção melhor ainda do que aquela que eu peguei anteriormente. Restaura todo o meu HP. Esse tipo de poção, que recupera 100% do meu HP, é bom de eu usar mais para o final do jogo. Quando o meu HP estiver realmente bem alto. Por exemplo, quando o meu HP estiver maior do que mil pontos. Então, eu vou tirar o maior proveito dessa poção do que eu tiraria agora, né? Então, por isso que eu recomendo que vocês guardem essa poção mais para o final do jogo. Matei, é desgraçado. Aqui tem que usar a transformação. Ah, aqui está o teleporte. Deixa eu pensar bem aqui para onde é que eu tenho que ir. Eu acho que eu vou fazer uma pequena viagem para cá, para os quartos superiores do castelo. Porque lá tem um corredorzinho que ficou faltando de eu explorar. Porque realmente, se eu continuar do jeito que está agora. Eu vou acabar morrendo porque o meu HP está muito baixo. Então, eu vou aqui desbravar uma área do castelo que é mais light, né? Tem inimigos mais fracos. Pelo menos eu não corro isso de morrer vergonhosamente. Também aproveito e pego... Tenho acesso ao... Como é? A sala de save point. Também... Talvez eu tenha uma chance de pegar a alma da Curly. Que é essa mulherzinha aí que vocês viram. Essa morena. Essa morena que veio do Brasil. Seria tão bom se eu pudesse pegar a alma dessa Curly. Que ela vai ser necessária para eu acessar uma certa área do castelo. Só que ela é uma alma meio rara de ser dropada. É um golpe de sorte. Se vocês vão conseguir ou não, que ela seja dropada. Vem lá, Curly. Ela não está dropando, infelizmente. Já matei várias copas desse inimigo, mas ela não dropa a alma. Ela é orgulhosa, né? Curly. Curly significa enrolada, né? Porque ela está se referindo ao cabelo dela. Mas enfim, nós não vamos fazer isso agora. Depois a gente faz isso. Vamos agora para essa região aqui do castelo. Olha, apareceu uma bruxinha aqui. Antes aqui tinha o chefão. Vem a bruxinha para restabelecer a ordem. É por aqui. Aqui tem um save point que eu vou usar aqui rapidamente só para garantir a minha passagem em segurança. Vocês devem descer por aqui que tem uma entradinha que antes não era possível vocês acessarem. Deixa eu ver aqui. Bem aqui, ó. Anteriormente vocês passavam por aqui. Ele parava o tempo e fazia vocês voltarem para a sala anterior. Mas eu consegui matar ele graças a essa habilidade bem aqui, ó. Eu peguei a alma do Galamoth no cemitério subterrâneo. E essa alma impede que o poder de parar o tempo desse coelhinho me afete. Aí eu peguei a alma dele. A alma que eu peguei agora é a alma do Chronomade. Isso eu vou ter que usar posteriormente para parar o tempo e matar o Skyfish. Que eu achei nas cavernas subterrâneas. Eu acho que eu até mostrei para vocês. Eu ressaltei isso para vocês. Vamos aqui seguir de frente. Lighting Doll. Eu também queria muito a alma desse cara aqui. Se tivesse um pouco de sorte, ele dropava agora essa alma para mim. Em consideração a mim. Tá certo. Deixa eu ver se tem alguma parede quebrável aqui. Não se sabe. Vamos matar esse ímpio. Eu estou conseguindo matar agora o Lighting Doll com um único hit. Só para vocês verem que eu estou muito forte nesse jogo. Matei ele de novo. Aqui em cima deve ter alguma coisa do meu interesse. Não, né? Nem tudo é do meu interesse aqui. Uma coisa é esse Arc Demon, né? Que eu consegui matar ele. E peguei uma Dineslef. E peguei o Ancient Book 2. Que também é outro... Está faltando pegar o Ancient Book 1, né? Item Use. Deixa eu ver se eu acho aqui o Ancient Book. Eu peguei o 2 e o 3. O 1 está na Estude, né? Que é uma outra área do castelo. Deixa eu pensar bem aqui como é que eu chego lá. Aham. Não se preocupe que eu vou chegar lá eventualmente. Agora vamos voltar para o teleporte. A sala de teleporte. Matar esses Lighting Dolls. Aliás, eu tenho que testar essa arma que eu peguei agora, né? Que é Dineslef. Ele aumenta bastante meu ataque. A espada mágica suprema. Até que ela é uma arma rápida, né? Ela aparenta ser uma arma rápida. Mas não tão rápida quanto eu gostaria que fosse. Então eu acho que eventualmente eu vou ter que voltar a equipar a minha espada de fogo. Olha, eu estava conseguindo antes de matar esse boneco de eletricidade com um único hit. Agora eu tenho que pensar de dois hits. Então é um sinal de que eu devo manter a minha espada de fogo equipada. Matar o ChronoMade. Ele deixou o pudim. Pudim. Agora vamos voltar para o top floor, né? Vamos salvar o jogo aqui para garantir nossa passagem segura até lá. Ufff. E é isso aí, pessoal. Eu acho que isso aqui basicamente já vai ser o final desse episódio. Eu já mostrei tudo o que eu tinha que mostrar de secreto nesse jogo. Agora só falta a gente completar a última área do jogo e ser felizes para sempre. Matar as Curly na esperança de que ela drope o que eu quero. Matando, matando. Ela droppou os Cool Necklace. Colar de Caveira. Mas não foi dessa vez, né? Ela não droppou exatamente o que eu queria. Matei. E agora cadê meu teleporte? Tá bem que tem que ir para a esquerda. Matar a empregadinha... Dos quartos do Orlux. E é isso aí, pessoal. Vejo vocês no próximo episódio de Castlevania. Area of Sorrow. Aqui quem falou foi o Sword Dungeon. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.